Se não tiver rato na floresta, mano, só fechar, só tem comida dentro da cidade, que é o que, animais, pessoas, lasco. Ah, eu lembro de eu pensando que no começo era mundo aberto o jogo, e tem uma mesa aqui. Nada a ver, viajei, cara. Ah, mentira, aqui é uma faca. Ah, cadê o workbench aqui? Ah, é isso? Um pote adicional? Cara, isso é útil, viu? Cara, eu vou fazer isso no pote aqui, porque isso aqui é útil. E é isso. Isso é melhor, isso vai ajudar. Vamos lá? Sim, vamos lá. Ah, peraí. O que é que tem aqui? Oh, tem um corpo aqui. Os ratos? Não. Oh. Estabou. Estabou. Provavelmente soldados. Estabou. Ah, acho que é por aqui mesmo que eu tenho que ir. Acabou que ir. Ah. Ah. Não tem um corpo. Estão aqui. Estão aqui também. Eu te disse. Não tem um corpo em cima. São aquelas caucasas. Sim. Eles continuam seguindo o sangue. Não sei onde o sangue passa. Das bugs. Tá. Ah. Ah. E aí? A que? Ei, não! Chega. Esmu alguém se esqueELLДа. Sim, eu medicarei. Ah! O que eu não consigo entender? Por que que eles estão matando as pessoas? Faz sentido. Hum, desperdicei, cara. Bom, vai ser uma pedra. Tchau, tem que usar a faca. E uma na face. Ah, cara... Ah, eles deixam salitre. Sabe por quê, né? Era o soldo. É o salário deles. Por isso chama salário. Vem do sal. Algum professor de história me falou isso. Ah, ah, ah! Ah, não, véi, não... Que mentira. Ah, ah, ah! Cara, tchau pra todo mundo. Muito mais fácil. Pronto. Mais fácil desse jeito. Vamos lá. Vamos por aqui, né? Que beleza, cara. Ah, mentira. Ah, meu Deus. E agora, velho? E agora, velho? Ah, mano. Não é possível, velho. A gente só tem como reiniciar a sessão? Não, cara. Deve ter outro jeito. Vou fazer um desse. Vou tacar. Ah! Pelo menos serviu pra eu me libertar, né? Pelo menos isso. Caraca! Morreu com a cruz na mão. Sem as pernas. Quem será que fez isso? Eu ainda não acho que você pode me encontrar. Vou criar um pouco disso pra dar uma aliviada aí nos... Não. Ah, ei. Cara, um mais esgo que o outro. Ah... Ah. Ah... 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 Estas corações... Eu conheço essas pessoas. Não se preocupe se isso te assustou. Isso não é o que os ratos estão fazendo. Você fez isso. Você matou todos. Eu quero ver minha esposa! Escute, foi um longo dia e minha esposa ainda está feita. Então... Isso é o que nós temos que fazer. Não, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, mas não é o que está acontecendo. Não, não é o que está acontecendo. Não, não é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Nós podemos fazer isso. Nós apenas nos despedimos. Nós podemos controlar você. Você não vai fazer isso. Eu estou tentando, mas eles não vão fazer o que está sofrendo mais. Vou deitar, vou deitar. Ai, que beleza. Eu fiz merda em matar o cara lá. Eu tinha que matar o outro ali primeiro. A verdade é essa. Eu vou fazer isso dessa vez. O capacetão vai pavá-la primeiro. Tá na pedra, né? Beleza. Calma. Relaxa, menininha. Relaxa. Relaxa. O que está acontecendo? E os médicos estão morrendo! É por isso que precisamos de você em suas plantas! Pô, velho! Pô, cara! De novo, cara! Não tem lógica isso. Nossa senhora, velho! Continua se torna, se isso te faz feliz! O que você está fazendo? Lembra o que estou aqui? Eu vou, eu faço o que você vai fazer! Isso é o nosso fracasso! O que você está fazendo? O que você está fazendo com minhas plantas? O que você está fazendo com minhas plantas? É por isso que precisamos de você e de suas plantas! Calma-se! Olha isso! Não gostam das luzes! Oh, Deus! Esses corpos... Eu conheço essas pessoas! Nós temos que fazer algo! Ressourar os randos! Vamos lá! Vamos lá! Alguém foi morto! Olha lá! Deitou, né? Deitou todo mundo! Deitou todo mundo! Como posso? Esses doques são apenas fazendo você morrer! Deitou todo mundo! Deitou todo mundo! Eu fui com sangue nos olhos! Mas acho que não tinha jeito de não ser o que aconteceu, não! Se tinha também, o trabalho seria árduo, viu? Posso acender uns fogos aqui que gerem algum tipo de caminho pra mim. Vocês também, hein? É, você também é matadora, velho. Caraca, mano, olha o tanto. Meu Deus. Ah, fiquei longe dos palitos. E agora, velho? E agora? Será que eu posso ir aqui? Não. Pelo jeito, eu já percebi que a comida dos ratos é, tipo, infinita. Sei lá o que que eu tô fazendo. Tô entendendo nem nada. Caraca, mano, tanto de rato, velho. Olha eles vindo. Ah, já terminou a comida, gente? Ah, mas não é possível. Ali terminou? Tá, então eu acho que a gente tem que achar a cabana do cara, é isso? Então, bora. Provavelmente, não é pra aquela porta lá, né? Finalmente, achei. Ah, finalmente, eu achei. Calma, calma, calma. É uma árdua, pôrta. Talvez haverá outra maneira. Ah... Sim, vamos ver. Deve ser pra cá, né? Chega de ratos, cara. Chega. Cozé, eu acho que estamos seguros por agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.